Olá, meus amores! Vamos fazer um lanchinho aí da tarde pra família, bem gostoso, gente! Bem saboroso, com apenas três ingredientes. Fique até o finalzinho desse vídeo, assista a receita passo a passo pra você não errar nada. Deixe like, comente, me diga de qual cidade você está me assistindo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Meu, muito obrigada por você estar aqui me abençoando. E siga o passo a passo da receita pra você aprender apenas três ingredientes, meus amores. Vamos lá? Olha só, numa tigela nós vamos colocar, gente, dois ovos inteiros, tá? Com a gema e a clara, dois ovos. E vamos colocar também, além dos dois ovos, uma pitada de sal, tá, gente? O sal é a gosto, mas eu recomendo vocês que coloquem pouco. Se vocês quiserem colocar também uma colher de chá de açúcar, também pode colocar. Vamos misturar, tá, esses ovos com esse sal, bem misturadinho, pra encorpar todos os dois ingredientes. E vamos colocar uma colher de sopa de fermento biológico, aquele seco, tá? Aquele fermento seco, que é pra pão. Então, misturou bem, bem misturadinho, nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? Xícara de 200 ml, duas xícaras de farinha de trigo. Vamos mexer, misturar bem a farinha com os demais ingredientes, pra poder começar a deixar a massa homogênea, né? Aí, é o que eu falei, se vocês quiserem colocar o açúcar, ele é opcional. Aí, vamos colocar a mão na massa, né, gente? Dá uma amassada, não precisa sovar, tá? É só misturar mesmo a massa, deixar ela misturadinha, pros ingredientes ficarem bem encorpadinhos, tá? Misturou bem, vamos deixar ela descansar, gente. Olha como fica uma massa macia, boa de mexer. Vamos deixar descansar por 15 minutos, cobertinho. Descansou, nós vamos abrir a nossa massa, tá? Polvilha um pouco de farinha de trigo na bancada. E vai abrindo aí a massa, gente. Eu utilizei um cortadorzinho desses redondinhos, mas vocês podem fazer quadradinho com a faca. Podem cortar da maneira que vocês quiserem, tá? Deixa a massa nem muito grossa, nem muito fina. A espessura é de um dedo, mais ou menos. Cortou, gente, toda a massa. Nós vamos reservar e deixar a massa descansar por mais uns 10 minutinhos, tá? Gente, essa massinha vocês podem depois rechear com doce de leite. Pode rechear antes ela com presunto e queijo e fritar. Você pode fazer também na airfryer, tá? Mas eu prefiro ele frito do que na airfryer, fica mais saboroso. Deixou descansar? Nós vamos pra onde? Pra parte de fritar, meus amores, ó. Numa panela, tá? De preferência assim, mais aberta, com pouco óleo. Nós vamos por o óleo esquentar. Isso daí é um açúcar com canela, que eu misturei, tá? Um açúcar com canela, pouquinho. E vamos colocar, ó, os biscoitinhos, né? Bolinho, pãozinho, o que você preferir chamar. Assim, é, bem distribuidinhos, tá? No óleo já quente, tá, meus amores? É, mantenha o fogo médio pra não correr o risco de queimar. Pra ele assar por dentro e ficar moreninho por fora, tá? Gente, é muito prática essa receita. Muito fácil, não dá trabalho nenhum. Aí, ó, quando ele tiver assim, inchadinho, que ele crescer, você já pode virar, tá vendo? Ele ficou cheinho, cresceu, você vira, tá? Virou todos eles, dourou dos dois lados. Aí, a gente pode ir retirando, tá? E ir passando no açúcar com canela. É opcional também o açúcar com canela. Se você quiser deixar sem, não tem problema. E fica muito sequinho, gente. Não fica nada, nada gorduroso. É muito gostoso pro lanchinho da tarde com cafezinho. Hum, que delícia, gente. Olha só, já douraram dos dois lados. Estão fritinhos. Fui retirando e colocando diretamente no açúcar, tá? Olha só que bonito que fica, gente. Aí, ó, nós vamos, né, passar bem passadinho no açúcar. E depois você pode transferir já pra vasilha que você for servir, tá? Assim que terminar de fritar. Já vai colocando outra remessa. Olha como fica bonito, gente. Vocês podem fazer tamanhos maiores também, se preferir, tá bom? E, meus amores, façam aí, aproveitem essa receita deliciosa pra sua família. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ah, gente, você pode substituir o fermento biológico também por fermento de bolo, tá? Aquele fermento químico. É, o resultado fica muito parecido. Com o fermento biológico, ele fica mais uma massinha mais de pãozinho, tá? Mas dá certo também do mesmo jeito. Olha só que delícia, meus amores. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita. Me fala aí, deixa aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, por você estar aqui me abençoando. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal. Peço a Deus que abençoe a sua vida abundantemente. Muito obrigada, meus amores. E até o próximo!